Oi, gente, tranquilo? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E aí, você pensou que eu ia deixar esse espaço abatido, que eu não ia registrar isso no meu canal? Vamos de resenha marota. Zíngara, uma fragrância de 86. Viva com magia! E aí, galera oitentista, trava nesse flashback boticolation. O boticário não tá de brincadeira. Ele vem assim, nesse frasco lindo, fosco, lilásinho, mostrando aqui o borrifador, que vem com a ânfora, tampa acrílica, né? Escrito o boticário. Zíngara, ele é um floral frutado, tá? Que o meu olfato acrescentaria que ele é um frutal verdinho. Ele é bem verde. E, gente, destaque aqui pra esse capricho. Olha isso. Boticário coloca aqui o ano da fragrância. E aqui, ó, edição especial. Histórias que valem a pena relembrar e sentir de novo na pele. Ah, isso é muito bacana. Isso foi lindo. Sua apresentação encanta, tá? Apresentação. Mas é claro que aqui a gente tá pra falar da fragrância. Zíngara combina notas florais com notas frescas e frutais, que interpretam o mistério e a magia de toda mulher. Assim diz o merchan de O Boticário. Lembrando que esse relançamento inédito, ele não veio em 2019 na levada das ânforas brancas. Não veio. Então, ele é inédito, inédito pra gente. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei em cólicas por esse perfume. Em cólicas, em convulsões, caindo pelo chão por esse perfume. Bom, mas deixando de lado a minha histeria por esse perfume, vamos àquela borrifada básica. Vamos lá? Uma borrifada. Bora lá? Ai, ai, gente, gente. Gente, ele tem aí uma saída extremamente assabonetada. Mas é preciso falar as notas. Ele tem de topo jacinto, mandarina e ilanguilang. No coração, jasmin, muguê, rosa e íris. Na base, sândalo, pêssego e musk. Gente, vocês não têm noção de como este perfume incendeia em uma borrifada. Extremamente assabonetado. Quem não gosta de fragrância assim, pode correr desse vídeo, tá? Saída verde, aguda, assabonetada. Sabe o que me lembrou esse cheiro assim? Cheiro de sabão. Sabe? Cheiro de... O sabonete Dove, quando ele foi lançado, ele tinha algo forte. Que até ardia o nariz. Hoje em dia, ele tá muito suavizado. Nem espuma faz mais. Mas o Dove, ele já não é como antes, né? Eu só citei essa referência do Dove para elucidar, tentar elucidar a saída assabonetada de zíngara. É nesse nível. Eu senti nele, logo de cara, uma similaridade, assim, com intuição de natura. Então, se você gosta do Intuição de Natura, do Calandre, de Quinta Avenida, de Elisabeth Arden, eu acredito que você vai gostar deste, tá? Só que este aqui, tá? Ele é bem verde, bem aromático, especiado e fresco. Oriento experimentar antes. Ele vai ficar na sua pele, assim, atalcado, assabonetado, porém, muito, mas muito mais assabonetado. Perfume zero açúcar, tá? Ele é um perfume como a boa e velha perfumaria fazia. A perfeição. Um perfume que abre com jacinto e ilangue, o que você queria? Me diz aí, minha senhora. Gente, me perdoem essa brincadeira de minha senhora. No meu trabalho, todo mundo é senhora, não importa o gênero, é uma palhaçada, tá? É só uma coisa lúdica e brincalhona. Ele tem um quê de datado? Sim, ele abre com ilangue-langue, jacinto, mandarina. O que mais você podia querer, né? Ele é uma fragrância de saída verde, ardida, picante, meio amarguinho, de uma floralidade nada delicada, expressiva e agressiva. E toda essa floralidade potente, ela fica envelopada e atalcada pela íris. Ele é um floral verde, fresco, nada doce. Formigas podem correr. Ele fixa na sua pele verdinho, atalcado, assabonetado. Te remete à relva verde, campos limpos. Numa época em que a gente bastava passar o perfume atrás das orelhas, e era o suficiente. Ele te deixa com uma vibe limpa e muito aconchegante. A fixação dele é igual à dos seus irmãos, lindas e perfeitas, sete horas. Com um plus da sua projeção absurda de duas horas. Sim, cuidado. Os fortes entenderão. Inclusive os que usam com força. Até se você usar com medo, também vai se assustar. E aí, deu samba? Ah, tá de brincadeira. É claro que deu, gente. Deu samba, partido alto, bossa nova. Tudo que eu gosto tá aqui dentro deste frasco. Que missão bonita dessa marca. Trazer esse saudosismo pros seus clientes. Missão realizada com sucesso. A senhora tá de parabéns. Tarefa realizada com louvor. Mata-me de orgulho. Eu apaixonei, gente. Eu não tô aqui pra esconder. Eu tô aqui pra entregar o ouro. E aí, você gostou deste conteúdo? Clique na minha fotinha. Automaticamente realiza sua inscrição. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.